Olá pessoal, meu nome é Renato Pelizzari, eu sou professor de história do Descomplica, eu estou aqui para apresentar essa edição do Seguindo a Canção, que é um programa exclusivo que nasceu da parceria da Faculdade Descomplica e da Casa Natura Musical. São conversas muito, muito importantes, especiais, por quê? Porque na verdade trazem dois grandes agentes de transformação da nossa sociedade, que é a educação e a música. Entendemos, claro, que o ensino e a cultura transformam a nossa sociedade e nos ajudam a ter uma nova visão do mundo no qual nós vivemos, furando bolhas, derrubando preconceitos, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma luta de todos nós. Bom, inclusive essa é uma iniciativa para justamente trazer aos nossos alunos da Faculdade Descomplica uma nova visão de mundo, expandindo seus horizontes, até porque nós entendemos que isso, sim, faz toda a diferença, até porque o Descomplica entende que aprender é para todo mundo, seja no Enem ou no ensino superior. Bom, quando nós falamos aqui em transformações, hoje nós vamos conversar com duas personalidades, dois artistas fantásticos, que são expoentes desse movimento, não só um estilo musical, mas movimentos que, de fato, transformam a nossa sociedade. São músicas engajadas, músicas que, de fato, trazem questões políticas, econômicas, sociais e, como eu falei, nos ajudam a ver o mundo de uma nova forma. Então, é com muito prazer que eu chamo nossos convidados de hoje, MC Carol e KLJ. Sejam muito bem-vindos. Prazer estar aí com vocês. Obrigada por ouvir. Estou muito feliz de estar aqui também. Eu queria puxar nossa conversa hoje a partir de uma música, uma música da Leci Brandão, que inclusive já participou aqui do Seguindo a Canção, numa apresentação exclusiva, inclusive para todos vocês que querem acompanhar as gravações, essas edições exclusivíssimas aqui do Seguindo a Canção, com a Faculdade Descomplica e a Casa Natura Musical. É só vocês seguirem aqui o nosso canal, ativarem as notificações e vocês vão acompanhar todos os episódios. E voltando, então, para falar dessa música, é uma música muito especial. Eu, particularmente, sou apaixonado por ela, tenho certeza que vocês também. E é um samba chamado Zé do Caroço. O Zé do Caroço, nessa apresentação da Leci Brandão aqui, inclusive, para quem já vai pesquisar, foi junto com a MC Tá aqui no nosso canal. Posso recetar? Não, aí melhor ainda. O melhor dos mundos é você trazer para a gente um trechinho da música. É que o Zé bota a boca no mundo, é que faz o discurso profundo, ele quer o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. A gente, historicamente, viveu um samba que foi abraçado pelos governos, desde lá da década de 30, o samba Exaltação, da Era Vargas. Depois a gente foi vendo um samba que foi se transformando num samba cada vez mais politizado também. Tem, inclusive, um trecho dessa música um pouquinho anterior, Carol, que diz assim, e na hora que a televisão brasileira distrai todo o povo com a sua novela. Então, nesse pedaço diz claramente para que vem esse samba. Um samba que vem, na verdade, questionar, que vem expor feridas, trazer dores, trazer lutas. Eu acho que é um samba que claramente dialoga. E não é à toa que é esse modelo de samba, esse samba engajado, que vai acabar influenciando, na partir da década de 60, final da década de 50, década de 60, novos estilos musicais, como, por exemplo, o rap, como, por exemplo, o funk. Inclusive, a gente fala até do samba, samba rap, o samba funk. O rap faz o resgate de vários estilos musicais que têm origem na África. O rap é uma continuação do funk, do soul, do blues, do jazz, do samba, do merengue, da música cubana. Através dos samples, o rap resgatou todos esses estilos de música. Eu acho que o rap é mais um galho, mais um galho forte da tão poderosa música preta mundial que começou com os tambores na África, entendeu? Eu acho que um influencia o outro nessas alturas do campeonato. Uma música influencia a outra. Claro, é porque aqui no Brasil, a gente, quando vai falar de música engajada, essa música que não fecha os olhos para os problemas sociais, como era muito forte já no funk americano, no rap americano, a gente fala muito, por exemplo, de tropicália, na década de 60, década de 70. E demoramos muito para começar a reconhecer outros estilos também engajados. A gente até fala ali do Jair, em 64, gravando o Desce o Pra Lá, Vem Pra Cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também, que tem essa levada rap, mas são relações muito distantes. E talvez porque, por serem músicas, o rap e o funk claramente envolvidas à população preta, não tenha achado grandes espaços na nossa mídia, na nossa sociedade, durante décadas. E por isso, o que vai tornando o trabalho de vocês cada vez mais importante, cada vez mais intenso. É necessário falar de determinadas questões. Imagino que o funk, o samba funk também, Carol, com o Jorge Benjort, Tim Maia, começaram a trazer essa pegada também do samba funk. E hoje a gente chega num funk também com várias possibilidades, um samba super plural, geral, na verdade, que está sempre dialogando com as sociedades, com a nossa sociedade, com a periferia, principalmente. Então, eu sou bem nova, né? E aí eu não consigo falar de muitas coisas assim que eu sou pela idade. Mas eu lembro que meu avô gostava muito de ouvir Bezerra da Silva. E eu comecei a prestar atenção no Bezerra da Silva, ultimamente. E, cara, ele batia muito de frente com a política, tá ligado? E eu me amarro, assim, na pegada dele de navio não sobe o morro, doutor, aeroporto no morro não tem. Essa música é a minha preferida dele, sabe? Mas, assim, eu não consigo falar muito do samba, né, de antigamente. Mas um que eu sei que batia de frente, sinistro, era o Bezerra da Silva. Eu, inclusive, pergunto a isso, porque, de fato, a gente tem aqui gerações diferentes, né? KLJ, KLJ, não estou falando que você é velho, estou falando que você é experiente, né? Temos aqui três gerações diferentes. O KLJ começou a carreira dele na década de 80, eu estava nascendo, nasci em 81. Carol nasceu na década de 90, né, Carol? 93. Então, temos três gerações, olha aí. Temos, realmente, três gerações diferentes, o que é muito rico, porque eu ia até perguntar isso, né? KLJ, você cresceu ouvindo, vivendo mais aquela musicalidade de São Paulo, da periferia de São Paulo, não é verdade? Quando você começa a sua trajetória ali, década de 80, 90, não é isso? O que você mais ouvia? O que mais te influenciou? Eu cresci, a minha referência musical foi o funk norte-americano, e um pouco do rock brasileiro, porque essas músicas tocavam nas rádios também. O rock brasileiro dos anos 80, entendeu? Então, eu cresci ouvindo também, Rita Lee, Kid Abelha, Paga Lamas do Sucesso, esses grupos aí, entendeu? Blitz, o grupo do Renato Russo, como chama? Fugiu agora. Aborto elétrico e depois o Legião Urbana. O Legião Urbana, isso. Então, eu cresci ouvindo isso daí. Então, eu peguei a transição do funk dos anos 80 ali, que era a transição do funk pro hip hop. Então, e o hip hop me levou, através dos samples, pro jazz, pro blues, pro soul, me levou lá pra década de 70, 60, 50, entendeu? A minha referência, resumindo, foi o funk, o funk norte-americano, que também influenciou Tim Maia, Lincoln Olivetti com as produções, Marcos Valle, Sandra Sá. E aí, também indo nos bailes, você conhece Jorge Bey, Bebeto, o samba, Fundo de Quintal. A cultura era essa, né? Era uma mistura desses ritmos aí. Então, eu sou muito grato de eu e o Racionais, né? E os demais, a gente tinha 19, 20 anos, então a gente tem essa referência musical. Imortal até, atemporal, né? Sem dúvida. E é uma década de 80, 90, que a gente aqui no Brasil vive uma redemocratização. E esses grupos que vinham tolidos ali, grupos novos, né? Eram todos muito novos, esse rock nacional. Mas que quando há o processo de abertura, de redemocratização, eles vêm com tudo. Mesmo ainda havendo um resquício de autoritarismo, algumas músicas ainda censuradas, mesmo no governo Sarney, eles já encontram espaço pra vir, de fato, botando a boca no trombone, como diria minha avó, e falando, e questionando, e tentando consolidar aquele processo democrático, que também, óbvio, ele precisava ser construído em cima de críticas da situação do país. Então, já começa a entender também um pouco aí da sua trajetória a partir dessa influência, tanto estrangeira como nacional. E agora, Carol, me tira uma dúvida. Você ouvia, você está falando que você ouvia algumas músicas que o seu avô escutava e tal, e eu tenho uma dúvida, né? Porque você morava com seus bisavós, não foi? Você foi morar em Niterói. Eu quis frisar que eram os bisavós, porque são até mais velhos, né? E aí, como é que era ouvir determinadas músicas dentro da casa dos seus bisavós, né? Porque eu, por exemplo, lembro quando eu botava os primeiros funks lá em casa, minha mãe falava, menino, o que é isso que você está ouvindo? Então, existe... Como é que foi isso dentro de casa? Existia um preconceito dentro de casa com funk na sua família? Eu imagino que sim, até pela idade, né? Eu imagino os mais velhos, mais conservadores. Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Cara, meu avô era... Assim, eu estou... Ele já faleceu, e eu estou tentando entender ele até hoje, sabe? Porque, de um lado, ele era muito rígido, e de outro, tipo... Vamos por partes. Ele... A gente ouvia muito... Ele, né? Ouvia muito Roberto Carlos, Elis Regina, Cartola. E foi uma parada que eu trouxe até hoje pra minha vida. Você vai chegar na minha casa, um dia vai estar tocando Cartola, outro dia eu vou estar ouvindo Zezo dos Teclados, Outro dia eu vou estar ouvindo Cedney Magal, entendeu? E assim vai, sabe? Outro dia eu vou estar ouvindo funk, menos as minhas músicas, porque eu não gosto. Mas... Mas, enfim... Outro dia eu estou ouvindo hip-hop, e assim vai. E meu avô era um cara... Cara, ele era rígido, e de outro lado ele me educou pra ser... Ele queria que eu fosse uma policial, né? Então ele me criou pra ser durona, pra ter a minha vida independente, pra ser uma mulher feminista, né? Mas ele nem sabia o que significava isso, na verdade. Porém, ele era um cara machista. Então eu estou tentando decifrar ele até hoje, hein? Mas é isso. E até eu não sou eclética. Eu gosto, cara, eu gosto de música francesa, eu gosto de música árabe, aquele sonzinho, né? De dança do ventre, eu gosto. Ontem mesmo eu estava ouvindo em casa, e eu sou muito eclética, cara. Mas isso é importante, né? Eu acho que todo grande artista, ele acaba se permitindo múltiplas influências. Achei interessante isso, né? Se eu fosse uma policial, né? Eu acho que eu fui por um caminho diferente. E aí meu apelido de criança virou Carol Bandida. Olha isso. Carol, por cinco anos, meu apelido era, até hoje, Bandida. Você vai na minha comunidade, pergunta que é MC Carol, muita gente não sabe. Aí chega para um idoso lá e fala assim, ah, você conhece Carol Bandida? Ah, conheço sim. Neta de seu tuninho, não sei o quê. Sabe? Mas, Carol, antes da gente continuar, você tem uma música chamada Minha Vó Tá Maluca. Essa música, ela tem uma referência familiar aí, essa questão familiar? Ah, cara, coloca no Google Vó de MC Carol. Que você vai ver minha vó de biquíni andando no morro com uma latinha de cerveja na mão. Tem uma foto assim da minha vó. Eu tenho uma... Agora vão falar da minha vó, vó mesmo, né? A gente estava falando dos meus bisavós, vamos falar da minha vó. A minha vó, cara, é uma mulher, tipo, desconstruída também aí, entendeu? Ah, como é que eu vou explicar? É maluca. A gente tira ela para maluca. Mas ela é assim, ela está namorando, daqui a pouco ela está com o outro e ela não quer saber de nada. Ela quer curtir a vida dela, vai para o baile funk, entendeu? Inclusive, alguns garotos que eu fiquei... Garotos não, é... Como é que fala? Homem mais novo. É garoto, né? Porque a gente fala garoto, parece... Fica estranho, mas... Os rapazes. É, os rapazes que eu fiquei. E ela foi lá e ficou também. Cara, tem que ver meus aniversários, cara. Tipo, meus aniversários parece que é aniversário dela. Você vai olhar assim. Teve um aniversário meu que eu curtindo com meus amigos numa área, né? Daqui a pouco um amigo meu falou assim, Carol, isso de tarde. Estava nem escuro. Carol, olha o que sua avó está fazendo. Cara, quando eu olhei assim, ela estava pendurada aqui no cara e o cara dançando assim, ela nem ia ir para a família. E um lado estavam meus amigos, outro lado estava a família sentada, todo mundo almoçando e tal. E ela dançando nem aí, cara. Nem aí para ninguém. E a música é baseada nela. Nela, misturada com a minha bisa. Entendeu? Mas é isso. K.LJ, ela tem que cantar um pedacinho para a gente, não tem? Claro, se quiser, é claro. Todos queremos ouvir. Vambora. Minha avó está maluca. Minha avó, tanta coisa para comprar, ela comprou uma peruca. Minha avó está maluca. Histórias reais, né, ô, caral? Ih, caralho, cara. Minha família tem muita história, meus amigos têm muita história. E é assim que eu vou vivendo, sabe? Colhendo as histórias, fazendo música. A música com história, ela tem muito mais potência, né? É. Eu não consigo, tipo, inventar uma história e fazer música. Eu tenho que pegar uma coisa real e... Sabe? Muito bom. Mas eu vou aproveitar o seu gancho, Carol. Você falou, ah, poxa, minha avó, ela é maluca. Minha avó, ela sai, né? De biquíni com uma lata de cerveja na mão. Mas eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas que tendem a expor as coisas que pensam mais abertamente, falam sem tabu sobre qualquer assunto, acabam se expondo de alguma forma, né? E eu não sei se vocês vão achar, mas eu vejo aí um gancho, por exemplo, no surgimento de dois gêneros que vieram também com uma postura de falar abertamente sobre várias questões, que é o trap e o grime, né? Que, pelo pouco que eu conheço, quero ouvir mais de vocês, inclusive, também vem assim como tem a sua origem também lá fora, né? E vem muito forte lá em São Paulo, em Guarulhos. E KLJ, não tem esse gênero, também não tem essa postura. Aí, eu não vou dizer, claro, influenciados na avó da Carol, mas são gêneros que falam, mas são gêneros que falam abertamente sobre determinadas questões, vão direto ao ponto, trabalham, expõem de forma muito nua e crua, eu diria, questões fundamentais dessa população e, muitas vezes, a população periférica. Para muita gente, não soa agradável, mas são histórias reais, histórias que acontecem e que, muitas vezes, não são divulgadas. Então, tem essa coisa crua, essa coisa crua da rua, da realidade, do submundo, e que não está engessado, não é politicamente correto. A mesma coisa, o funk, o funk carioca, ele não é politicamente correto, ele é real, ele conta histórias que, muitas vezes, não são agradáveis, mas é real, e os artistas são muito bons. Então, é isso, resumindo, eu sou fã do hip-hop feito nos anos 90, mas eu não posso ignorar a atualidade, a modernidade, eu sou um DJ, tem muita coisa boa no trap e no grime. É que vocês dialogam muito, são vertentes musicais que dialogam muito. Por exemplo, eu sei que a Carol tem um rap gravado, se não me engano, é o Delação Premiada, não é isso? Foi o primeiro rap que você gravou. Fala para a gente um pouco como é que é essa mistura dos gêneros, como é que é essa influência, e se puder, claro, Kelly Jay, eu vou sempre abusar de apresentar ela aqui, se você puder depois, inclusive, cantar para a gente. Cara, eu comecei a poder ouvir funk em 2008, então, tu imagina. Antes disso, eu não podia nem ouvir Cidinho e Doca dentro de casa, na rádio, eu tinha que ouvir muito baixinho, e não tinha nem palavrão, mas meu avô já tinha preconceito com isso, e aí, depois eu fui morar sozinha e tal, aí me convidaram para ir em um baile funk, aí que eu fui começar a pesquisar a galera do funk, mas eu entrei no funk na época das Mulheres Frutas, então, tipo, há pouquíssimo tempo. E aí, cara, sempre fiz funk, e aí o Heavy Bail, o Léo Justi, ele me apresentou o trap. Ele pegou uma música, a minha funk, e fez a versão trap, e eu gostei tanto que eu incluí no meu show. E aí ele veio me apresentando, Carol, o que você acha disso? Carol, olha isso aqui, isso aqui, ele veio me puxando, sabe? E aí foi quando eu fiz uma entrevista falando sobre a minha infância, a rebeldia na escola, aquilo tudo, e aí a partir de uma entrevista, umas meninas falaram para mim, Carol, por que você não faz uma música falando sobre essa guerra aí que você tinha, principalmente com sua professora de história? E eu falei, cara, mas como assim? Ninguém no baile funk quer ouvir sobre a história do Brasil, tá ligado? Carol, pelo amor de Deus, faz, Carol, faz, ficaram pedindo para me fazer. Aí eu cheguei em casa com aquilo na cabeça, aí pedi uma base, trap para o Léo Justi, e aí eu fiz a música Não Foi Cabral, né? Foi o primeiro trap que eu cantei, foi Não Foi Cabral, aí a parada estourou, comecei a ser chamada em faculdade para falar sobre a música, né? E aí o Léo Justi, ele veio com mais traps aí para mim, aí eu fiz a delação, fiz a 100% feminista, fiz Marielle Franco, mas é uma pegada que eu ainda não... Ainda não estou legal, não, mas a gente faz, entendeu? Carol, cansei de tocar a onda forte, que soma! Sério, cara! A pessoa enlouquece quando toca a onda forte, e na versão do Léo Justi, né? Tem o Léo Justi, o Carlinho, o Johnny Ice, nossa, mano, puta som! Puta som! Caramba! Olha, cansei de tocar esse som, mano! Ai, muito legal! Eu posso cantar a onda forte, gente? Uau! Posso? Lógico, o microfone é seu! É heavy baile no baile! Caramba! Caramba! Bateu uma onda forte, tô sentindo rato, tô vendo um macaco, tô vendo um macaco, tô vendo um macaco, caramba! Bateu uma onda forte, tô sentindo rato, dentro do meu chão, não tem uma ser, terceiro, vou te deixar forte, vai fumar, segurando o meu alote, caramba! Caraca, é rap e body nessa pôrra Caraca, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do pós Caraca, bateu uma onda forte Tô sentindo o rato dentro do meu chão Não vi o interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar, segurando o meu malote Caraca Valeu! Somzão É bom assim, quando a gente vai fugindo do script É bom assim, eu gosto dessas pontas Nem você imaginava, né Carol? Que é a LJ e aí um... Tem mais vela Um fazão Troca de plantão, a bala come a vera Ontem teve arrego, rolou baile na favela Sete da manhã, muito tiro de meosa Mataram uma criança, indo pra escola Na televisão, a verdade não importa É negro favelado, então tava de pistola Na televisão, a verdade não importa É negro favelado, então tava de pistola Na televisão, a verdade não importa Uma câmera de segurança flagrou um adolescente Sendo baleado a queimar roupa por policiais Cadê o amarido? Ninguém vai esquecer Vocês não solucionaram A morte do DG, afastamento da polícia É o único resultado Não existe justiça, assassino, tá fardado Na televisão, a verdade não importa É negro favelado, então tava de pistola Na televisão, a verdade não importa É negro favelado, então tava de pistola Três dias de tortura numa sala cheia de rato É assim que eles tratam O bandido favelado Bandido rico e poderoso Tem cela separada Tratamento VIP e delação premiada Por que que tinha lugar no local Antes da perícia chegar? Por que que tinha sangue no muro? Ele foi torturado até a morte O DG não bota Abaixa para te ajudar Pela PM da ratificação até a morte Oh, 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 oh Na televisão, a verdade não importa É negro favelado, então tava de pistola Na televisão, a verdade não importa É negro favelado, então tava de pistola Real, real E vocês dois tocaram em questões muito interessantes muito importante da gente falar aqui, que é justamente por vocês serem expoentes de uma música que expõe as dores, expõe as feridas, expõe há muitos anos, no caso, por exemplo, do Racionais MC, desde a década de 90, falando da violência nas periferias, a violência policial, o racismo, na verdade, trazendo uma realidade da vida dessa sociedade periférica, os movimentos, como o rap e o funk, acabaram criminalizados. Você fez um comentário aqui, que era interessante que você só ouvia Cidinho e Doca e nem tinha palavrão, mas porque, num determinado momento, quando esses movimentos surgem e surgem fazendo barulho, incomodando essa sociedade ainda bastante conservadora da década de 90, a gente viu na história que esses movimentos, o rap e o funk, entre outros, acabaram criminalizados. Eu acho que vocês dois conseguem falar um pouco sobre isso, né? Olha, a perseguição era bem maior, o preconceito em relação à música era muito maior, a polícia sempre enquadrava, já fomos presos algumas vezes, situações de perigo iminente em relação à polícia. A gente fazia show, as pessoas viravam as costas, quem estava no palco virava as costas. Então, era uma música muito perseguida. Mas, quando a música é feita com verdade, e ela tem uma potência, ela é forte, ela vai abrindo barreira, né? Ela vai abrindo, pá, 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 pá. Eu quero dizer que o preconceito em relação ao rap, e a Carol também pode falar muito bem isso, em relação ao funk, em relação à música do que os pretos fazem, vamos falar abertamente, né? A música que os pretos fazem, se ela não for modificada pelo sistema, pelo sistema controlado pelos brancos, ela não é aceita, entendeu? Então, para uma música como o rap, o funk, o próprio samba ser aceito, ele tem que ser maquiado, entendeu? Ele tem que ser leve, não pode ser real, tem que ser romântico demais, entendeu? E o Racionais, no caso, nunca quis isso. A gente recebeu várias propostas para mudar o nosso tipo de som, mudar a nossa lírica, mudar as nossas roupas, nossa atitude, a gente nunca quis. A gente sempre acreditou no nosso potencial, e a gente tinha isso desde o começo, desde os 19, 20 anos de idade. Então, eu quero dizer que o Brasil ainda é o país, em relação à música, vamos falar de música, certo? Em relação à música que os pretos fazem, ele é extremamente preconceituoso, preconceituoso, manipulador, eles atingem o ponto fraco nosso, que é a falta de estrutura financeira, a falta de estrutura logística, empresarial, entendeu? Então, eles oferecem migalhas e vários dos nossos abraçam. Então, isso tem que ser dito aqui, porque é verdade, não é mentira. Agora, melhorou? Melhorou. Melhorou. Hoje, quem faz hip hop no Brasil, quem faz rap no Brasil, aprendeu que o rap é nosso. Então, nós estamos tendo cada vez mais nossos estúdios, nossa produção, nossa logística. Hoje, vários artistas entenderam que o rap não é só música, é uma empresa. Nossa. Nossa empresa. beleza. Então, nós temos hoje Pato Exu do Blues, De Jonga, Flora Matos, Karol Kunká, o BK do Rio de Janeiro, o Akira, entendeu? Um monte de gente aí, independente, fazendo o seu próprio som, ganhando o seu dinheiro e não precisando, por exemplo, da TV e nem da rádio. Hoje, nós temos o YouTube, nós temos o Instagram, nós temos o Twitter, entendeu? Que são a nova TV. Tem muita coisa para se conquistar. Brasil, a economia é ruim, a moeda é desvalorizada, os equipamentos são caros, todos importados, os equipamentos para DJ, para MC, para montar um estúdio, é tudo equipamento importado e a gente se vira com o que tem. Agora, melhorou um pouco, não vou falar para você que está do mesmo jeito, não está. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos nossas gravadoras, nossas produtoras, entendeu? Nossos estúdios, nossa própria logística, nossa, para a gente falar a mesma língua, mesma linguagem e se sentir confortável, entendeu? Mas ainda tem muito o que melhorar. O Brasil é o país mais preconceituoso do planeta. E isso não é um lamento, não é uma... não estou aqui reclamando, chorando, é uma verdade. É muito difícil. Carol sabe muito bem disso. Ela também passou por poucas e boas, não é, Carol? Sem dúvida. A gente vê que ainda existe, por mais que tenha melhorado, como você coloca, a gente ainda tem as perseguições, basta ver aí o DJ Renan da Penha, entre outros casos, essa perseguição ainda existe, mas eu acredito também, como você também colocou, que da década de 90 para cá, o desenvolvimento da internet, dos novos meios de comunicação, possibilitam talvez uma maior democratização dos espaços, porque essa busca pelo espaço que vocês tiveram que garimpar, literalmente, palmo a palmo, da década de 90, sem muita estrutura, talvez a Carol, que vai colocar aqui para a gente agora a experiência dela, já tenha encontrado outros canais que permitiram, inclusive, que o funk, o rap saíssem das periferias e conquistassem o Brasil inteiro. Hoje a gente tem o Brasil inteiro cantando as músicas do rap, cantando o funk, isso é muito importante, porque aumenta a voz, aumenta o raio de ação, digamos, já que a gente está falando de movimentos, não só de estilos musicais, não é verdade? Só para finalizar, a música é igual ao ar, não tem como você controlar ela. Se for uma música de qualidade, uma música potente, não tem jeito, ela chega nas pessoas. A música tem esse poder. Sim, e é por isso que é muito importante também que nós estejamos incentivando o surgimento de rodas nas praças públicas, que voltemos a ocupar os espaços da cidade, das cidades, quando digo assim. Carol, conta para a gente como é que foi essa sua relação com a criminalização do funk, ao mesmo tempo a explosão da internet, dos novos veículos e essa possibilidade de cantar para o Brasil, literalmente, e para o mundo. É o que ele falou, antigamente era muito pior, sabe? Você sempre pergunta, Carol, como é que foi? Cara, lógico que vai ser difícil, né? É uma mulher preta gorda cantando que os caras vão lavar calcinha, então, não ia ser fácil, né? Mas, comparada à época do Catra, da Tati, vamos falar de mulheres, comparada à época da Tati, da Cacau, da Valesca, então, tipo, eu peguei mastigado, cara, eu o vi agora, entende? Mas, o que eu via dos meninos que cantavam sobre a favela, que proibidão, funk proibidão, tipo, eles eram perseguidos, até nessa época foi preso vários MCs ao mesmo tempo, e eu sempre quis fugir disso, vou sofrer aqui onde eu tô sofrendo e tá bom, não vou pra esse lado, não, sabe? Eu nunca quis falar sobre a violência policial, sabe? Sobre política, eu nunca quis falar sobre isso nas músicas, só que chegou num ponto, cara, que eu falei, mano, não tem mais como não falar, o meu show é uma mistura de várias paradas, tem uma parte que eu canto um pedacinho de forró, aí eu canto francês, canto inglês, aí eu vou pra delação premiada, daqui a pouco eu tô no Não Foi Cabral, sabe? Então, meu show é essa mistura. E é isso, tipo, vamos cantar música engraçadinha pra dançar e tal, sim, mas vamos falar também de coisas importantes. Só que eu tinha muito medo de ser vinculada ao funk proibidão. Aí, que eu conversei com o Heavy Bile, manda um trap pra mim, que eu vou fazer um trap que eu acho que vai cair mais leve. A delação premiada, se fosse, é bizarro, né, cara? Eu sinto que eu entendo o que o KLJ falou, que antigamente, tipo, era barra pesada, mas assim, hoje em dia, eu entendo que o trap é mais leve. Se eu colocar essa letra da delação premiada num trap, eu torno essa parada um pouco mais leve, sabe? Porque se eu colocasse no ritmo de funk, falando sobre a violência policial, eu já ia ser vinculada ao funk proibidão. e, cara, você ser vinculado como MC de proibidão, a tua vida vira um inferno, sabe? Eu fui parada numa blitz em 2018 e aí, cara, foi muito bizarro, tipo, que parece a cena de filme, assim, sabe? No primeiro momento, eu tava indo lanchar com os amigos, eu dirigindo, e no primeiro momento, eu achei que o carro da frente era um carro de bandidos. E eu falei, galera, caraca, eu acho que o carro da frente é o carro de bandidos. Cara, tinha vários policiais andando no meio da rua, cena de filme, a parada. E foi quando eu percebi que era comigo. E aí, eu peguei, tipo, muito assustada, falei, olha, o carro não é roubado, meu documento tá no porta-luva. E mesmo assim, tipo, me botaram deitada no chão, no meio da rua, cara. Tipo, as pessoas olhando, muita vergonha, e sendo xingada de todos os nomes que você possa imaginar. E eu nem sou vinculada ao funk proibidão, sabe? E, enfim. Mas é isso, né? São jovens, negros, periféricos, né? No meu caso, tipo, no ano passado, eu cantei no Rock in Rio. Então, isso não agrada, né, mano? Isso não agrada a todo mundo, sabe? Uma jovem negra no Rock in Rio, entende? Cantando funk, cantando delação premiada, entende? Então, eu acho que basicamente a prisão do Renan foi isso, sabe? É um jovem negro indo pra Dubai. Você entende a parada? Tipo, cara, quando eu era pequena, eu nunca ouvi, tá ligado? Tipo, assim, dentro da minha casa, eu ouvia que eu podia fazer o que eu quisesse. Mas vamos lá, da porta pra fora, tipo, na escola, cara, era porrada, era todos os dias porrada. Eu não tinha mais recreio, tá ligado? Era porrada e castigo, e minha vida era essa. E na rua, a mesma coisa. Então, tipo, isso não foi, não foi cultivado em mim, que eu poderia desfilar na São Paulo Fashion Week, por exemplo, que eu poderia estar no Rock in Rio, que eu poderia ir pros Estados Unidos dar uma palestra numa faculdade braba. Entende? Mas você, acho que vocês dois têm essa, na trajetória de vocês, essa questão de quebrar os padrões, de romper com os preconceitos, de quebrar os, né, romper com os tabus, derrubar esses tabus. A primeira porrada que eu tomei foi da cor, né, que você é criança, você, você não entende, né, e aí depois, quando, quando te explicam, né, que tudo aquilo ali, o inferno que você tá passando dentro da escola é por causa da tua cor, aí, não tem como não ser tua bandeira, tá ligado? Não tem como não ser. Entende? É impossível. tipo, o corpo, você pode mudar, é, é, o cabelo, você pode mudar, mas a cor, você não pode mudar. Não tem como fugir disso. Ou você enfrenta, ou você enfrenta, porque você vai sofrer da mesma forma. Entende? Pois é, a KLJ tá ali concordando enfaticamente, né, a KLJ, que também, obviamente, enfrentou todos os preconceitos. e fala um pouco pra gente também, Gary J, das suas bandeiras. Quanto mais você querer ser aceito num sistema que não te aceita, mais você vai apanhar. E aí, quando você fala assim, foda-se. Entendeu? Eu sou o que eu sou, quem gostar de mim que gosta, quem não gostar que coma menos, como dizem os baianos, tá ligado? Isso eu aprendi. Isso chama-se autoestima. Isso foi o que o hip hop me trouxe. Quando você gosta de você, quando você aprende a gostar de você, e não se importa com o que os outros falam, aí, você enfrenta o racismo, você enfrenta qualquer preconceito. E isso, não nos ensinam. Não é, Carol? Não nos foi ensinado isso. Porque também não foi ensinado pros nossos pais. e que também não foi ensinado pros avós. E a gente fica nesse ciclo. Então, quebrar esse ciclo, professor, é muito difícil. Bom, falar do KLJ. KLJ é o Cleber Geraldo Lélio Simões, nascido a 10 de agosto de 1969, signo de Leão, ascendente Capricórnio, Lua em Câncer, Marte em Sagitário. Meio do Céu, Júpiter. Sou aí DJ, há 33 anos, amo o que eu faço, amo, amo, amo. Primeiro de tudo, é a minha profissão. As outras coisas são boas, o dinheiro é bom, o reconhecimento é bom, a fama é bom. É, mas eu não entrei nisso por conta dessas coisas. Eu entrei pelo amor. não entrei pela fama, por dinheiro, por nada. E eu estou aqui. Sou muito grato de ter encontrado nessa vida o Racionais, porque é uma missão que a gente tem, um dever que a gente tem a cumprir. está quase cumprido já, né? E eu sou muito grato a tudo que eu vivi, tudo que eu passei, a tudo que eu sou, sou muito grato, agradeço todos os dias. E aqui estou, cara. A minha bandeira, a minha bandeira é o hip hop, me ensinou muita coisa, me libertou de muita coisa, virou a chave da minha mente, entendeu? Sou muito grato. É um estilo de vida para mim. E vivo o hip hop 24 horas. Desculpa te interromper, mas eu estou tendo uma aula aqui. Ah, não. E o amor que ele falou, cara, o amor, mano, é isso, porque, porra, assim, vamos lá, máximo respeito aos antigos, mas falando do que eu vivi, cara, eu comecei numa equipe de homens, completamente machistas, e, nossa, eu passava cada coisa que eu falava, mano, como assim que eu estou passando isso, tá ligado? Como é que eu estou andando com essa pessoa aqui, brother? Mas era o trabalho, era o amor, sabe? Eu casei também muito cedo, e aí eu tinha que, pô, cara, eu tinha que subir no palco rindo, sendo que acabei de brigar pra caramba, porque é isso, some, dificilmente, né, vai aceitar a mulher indo pra estrada com a equipe de homens, né, e aí você chega lá no palco, aí chega o engraçadinho, tá com uma latinha no você, tá com uma garrafinha d'água, um copinho de cerveja, sabe, é tudo coisas que desmotiva, o contratante não te paga, o contratante vai embora, e aí é entre você subir no palco, e é isso, diversas vezes cheguei num show, o contratante sumiu, não ia pagar, e a galera, tipo, já gritando Carol, eu falei, mano, como que eu vou embora, tá ligado? Eu não vou embora, aí eu subia, cantava isso, é amor, tá ligado? Carol, é tipo um teste, né, mano? Tipo uma prova, né? Sim, cara, sim, é uma prova de resistência, barra pesada, tem que ter amor, cara, se você não tiver amor, você não enfrenta a estrada não, com as paradas que, todo show tem alguma coisinha que dá errado, tem, tem sempre aquela pessoa pra testar tua paciência, até onde você vai, né, e tem que ter amor, é isso, e eu amo o que eu faço, mano, cara, tem um vídeo da Furacom 2000, que eu entro, eu vou andando calada, de cara amarrada, eu chego no meio da parada, e aí eu esqueço que eu passei, e falo, e aí, pessoal? E é o vídeo mais bombado, assim, da minha época na Furacom 2000, foi esse, e mano, uma hora atrás desse vídeo, tipo assim, até hoje, eu não sei como que eu consegui subir naquele palco, sabe, eu tive uma briga sinistra dentro de casa, o cara rasgou minha roupa toda que eu ia me apresentar no dia, e eu fui, mano, eu falei, mano, eu vou de qualquer forma, eu vou subir naquele palco, e eu subi naquele palco, e foi o vídeo que mais viralizou, até hoje, vira e mexe as pessoas postas, tipo, eu entrando na faculdade, eu chegando na sala de aula, eu chegando, sabe, e é isso. Desculpa, eu não falo. Não, 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 são as histórias, e a gente está aqui justamente para ouvir essas histórias, esse nosso espaço, esse espaço aqui, esse projeto é para isso, para que a gente possa falar sem milíndres, a gente está justamente para abrir a visão de mundo das pessoas, na verdade, então a gente tem que ouvir essas histórias, histórias reais, histórias de vida, e eu vou te pedir, inclusive, para cantar então a música, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, que é meu namorado é maior otário. Acertei? Tem a ver com essa história? Acertei, tem super a ver. É isso. E trabalho no primeiro lugar. meu namorado é maior, meu namorado é um otário, ele lava minhas calcinhas, se tu não tá gostando, então dorme no portão, porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição. É isso. Muito bom. A Carol fala, eu tô tendo uma aula, pra quem tá tendo aula, sou eu, cara. Agora, eu queria puxar um outro assunto aqui que eu acho bem relevante. Eu vejo, por exemplo, o movimento Vidas Negras Importam no Brasil e lá fora, que foi deflagrado a partir do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, mas que, infelizmente, nós temos exemplos, temos vários George Floyds pelo mundo e no Brasil, na América, principalmente no Brasil, e também aproveitar a KLJ e ver e me falar como você acha que o movimento Vidas Negras Importam também pode impactar na música preta? Eu acho que o movimento ele é válido, tá certo? Ele soma, ele é uma voz, né? Ele tá aí falando e tal, mas é o ditado antigo, o clichê, o mal tem que ser cortado na raiz, a gente não pode cortar ele ali na superfície que ele vai voltar a crescer, entendeu? O George Floyd foi assassinado aí esses dias aí, anteontem aí, o polícia deu sete tiros no cara, sete tiros pelas costas, na frente dos filhos dele, policial branco. Então, o problema é o que? É a tensão racial entre pretos e brancos ou existe uma força por trás que alimenta essa tensão? Vamos dar um exemplo mais prático. Quem é que manda na polícia? É o Estado, é o governador. Saímos do Vidas Negras Importam, entramos na polícia, vamos falar do governador e vamos falar de Brasil. por exemplo, é o governador que autoriza a polícia subir no morro e matar um monte de gente. É uma caça. Certo, Carol? Não é todo mundo falar da polícia, a polícia, ok, a polícia, ok, a polícia, mas a polícia ela recebe ordens. Eu demorei anos para entender isso, para virar a chave na minha cabeça, porque o governador poderia enquadrar, ter uma reunião com os chefes de polícia do Rio de Janeiro e falar assim, para com isso. O cara, se vocês virem o criminoso numa ação, roubando, traficando, prende o cara e leva o cara preso. Não tem essa de ficar dando tiro. Agora, é um problema também do país. Com o Código Penal de 1890, certo, a maioria da população do país, os pretos, foram deixados ao abandono, porque o Código Penal de 1890, ele visa o quê? O patrimônio, visa proteger quem? A burguesia, os ricos. Os ricos da época eram quem? Os brancos. 5% da população, 10%. Os pretos foram abandonados, foram jogados para escanteio, nos morros, e eles construíram as cidades nos morros. As cidades sem água, sem saneamento, sem luz, sem hospital, sem comida, sem o bem comum, o bem comum que você disse lá no lado, há uma hora atrás, que nós todos devemos ter, o básico, todos têm o direito a água, luz, comida, educação e hospital, é o mínimo. só que foram abandonados e montaram o seu estado também. Toda favela é um estado privado, quer queira ou quer não. A maioria dos moradores não entendem isso, mas é um estado à parte, é uma cidade à parte. Aí, o estado governado por um governador, o governador autoriza, ao invés dele fazer políticas públicas de ensino, de educação, de dignidade, não, é muito mais como mandar a polícia. Não adianta julgar a polícia, só a polícia. É fácil julgar só a polícia. Tá certo? Existem racistas lá no meio, existem os caras violentos, também os caras são pobres também, os caras também é cheio de dívida, é cheio de conta, não tem preparo nenhum, tá ligado? Em Salvador, se você for ver, 90% da população de Salvador é preto. E quem manda são os 10%. Os pretos vivem nas piores condições ainda. Por isso que eu falo, a educação, a informação é uma arma e ela não chega para os mais pobres, para os mais carentes. Os mais carentes vão fazer o quê? Eles querem ter carro, querem ter tênis, querem comer, querem beber, entendeu? E vão se amar, e vão vender droga, e vão roubar. Tem que, tem que ter empatia e se colocar no lugar para tentar entender por que que acontece. E é por isso que a cultura é tão perseguida, né? Tá ligado? Porque a cultura denuncia. E é uma forma também do jovem preto que não tem como, pelo caminho da educação, ganhar dinheiro pelo caminho da cultura. Acender socialmente. Então, professor, o buraco é muito mais embaixo. A gente estava falando do que aconteceu, a gente estava falando de vidas pretas importam, mas e o outro movimento que ele é invisível, mas o slogan dele é eu quero que as vidas pretas se fodam. Entende? É difícil. É muito difícil. E o pior é que agora estamos numa teia de aranha tão grande que é muito difícil desmanchá-la. Desculpa, o assunto ficou até tenso agora. Desculpa, mas é a verdade, professor. Entendeu? O próprio Brasil não quer aceitar que metade da população é de preto e os outros 30% são os pardos. Assim, os pardos como eu como o Mano Brown, como o Bob Marley, como o Malcolm X, são os pardos que não são aceitos. Muitas vezes não são aceitos no meio dos próprios pretos mais escuros e também não são aceitos no meio dos brancos. É muito complexo. Ficou muito complexo. Entende? Se você for ver o slogan do governo de educação, é só criança escandinava. inacreditável. É cinco crianças loirinhas apontando por slogan no Brasil e fala que não existe, que não tem racismo, que não tem perseguição, que aqui é... Bom, chega, eu falo demais. Carol, suas considerações sobre esse assunto porque eu já falei demais. O que é isso? Eu acho que o governo, ele tem poder para mudar isso. Ele tem poder para mudar essa violência, só que ele não quer. E os poucos políticos que querem, morrem. É o caso da Marielle. Resumiu. Assim, vamos por partes. Primeiro lugar, vamos falar das crianças, né? Na minha época, eu fiz vários esportes quando eu era pequena. eu fiz futebol, eu fiz vôlei, eu fiz triatlon, que era três esportes, ciclismo, corrida e tal. Hoje em dia, você chega na comunidade, o esporte das crianças é bar. Jogar sinuca no bar, ouvir música no bar. As crianças ficam sentadas na porta do bar o dia inteiro. O que vai acontecer? O que vai rolar? Aí vai para as drogas, para sustentar o vício, porque a mãe não tem como sustentar o vício. Aí vai para o tráfico, né? E aí vai, e assim vai. Então, acho que a primeira coisa que o governo tinha que investir é em colégios, como é que fala? Aquele colégio que a criança fica o dia todo lá. Os colégios integrais? Os colégios integrais, os antigos CIEPs. Sim, o colégio integral. porque a mãe, ela sai muito cedo e ela volta muito tarde. Então, uma criança que estuda de sete a meio-dia, ela fica o dia inteiro sozinha na rua e a mãe nem sabe o que está rolando, porque a mãe está cuidando de outra criança. Às vezes, mais velha do que o próprio filho que está lá sozinho. Entende? Mas assim, eu também acho que essa escola, não tinha que a criança ficar comendo o caderno o dia inteiro. Eu acho que tinha que ter esporte, ter cultura, ter música, dança, né? Filmes, de histórias, acho que tinha que ter tudo isso. Primeiro investimento que eu acho que o governo tinha que ter, né? Depois, é, ver essa questão do preso, tem, cara, eu, eu, tenho um amigo que, ele, sempre foi um garoto muito bom e ele, por influências de outros meninos, foi parar numa boca de fumo em uma outra comunidade. Ele foi no dia, chegou lá seis horas, meia-noite, ele foi preso. Ele ficou seis anos preso, sem visita, porque não tinha mãe. Hoje em dia, ele já está solto, hoje em dia, ele não sai de casa, ele só trabalha, casa, trabalho, casa, trabalho. ele é meio, ele não é muito bom da cabeça, entende? E aí eu pergunto, um menino que ficou seis horas, seis horas, precisava ficar seis anos? Sem advogado, sem mãe, sem visita? Tinha necessidade? O que que acontece, o que que acontece na maioria das vezes é que, é, o jovem, ele vai preso a primeira vez por roubo de um celular, depois ele volta por um latrocínio, ele volta já porque matou, você entende? Então, assim, a cadeia, eu acho que não está resolvendo, tem gente que vai preso, eu conheço gente que já foi preso quatro vezes, o que que está acontecendo? O que que está rolando? Entende? Então, eu acho que, falando já dos caras que estão presos, e as mulheres, eu acho que o governo tinha que ressocializar de verdade, porque não está ressocializando, cara, se você tira uma, vai tirar o cara dali, então dá uma forma dele viver, porque senão ele vai, ele já sai de lá empregado, a verdade é essa, os presos, eles já saem de lá empregados, pelos bandidos, ah, vai para a comunidade tal que eu vou te dar emprego lá, o cara vai, porque não tem o que fazer, ele já entende que a vida dele acabou, e quando você passa isso para uma pessoa de, sei lá, 20 anos de idade, que a vida dele acabou, que ele não tem mais trabalho, que o nome dele está sujo, cara, ele vai para a rua, ele vai desfaquear por causa de um telefone, porque a vida dele acabou na mente dele, entende? Então, assim, eu acho que o governo, ele tem poder para mudar isso, ele tem poder para mudar isso, só que eles não querem, eles não querem, para o governo é muito mais fácil investir em armas e botar meia dúzia para subir atirando a esmo, essa chacina diária, né, eu, cara, eu já, eu já, eu tive um amigo, um amiguinho que eu conheci no super, ele era empacotador, ele tinha 13 anos, ele foi morto pela polícia com um tiro na cabeça, eu tenho um amigo que foi morto em 2018, de 18 anos, que foi morto na porta de casa, entende? Eu tenho um amigo que levou dois tiros da polícia, cinco horas da tarde, na porta de um colégio, porque confundiram a moleta, ele estava acidentado, ele era mototáxi, confundiram a moleta dele, que ele estava acidentado com um fuzil, cinco horas da tarde, na porta do colégio, ele está vivo, graças a Deus, mas assim, eu tenho um monte de histórias. Começo do ano, uma tia lá da comunidade de menos de 50 anos infartou, porque a polícia pegou três meninos que estavam carregando material na rua, botou dentro da viatura. Por que você vai pegar três meninos carregando material e vai botar dentro da viatura para levar? Ela entendeu que os meninos iam ser mortos, e ela infartou ali, morreu ali. sabe? Então, assim, essa bala, ela pega em todo mundo. Se você for parar para calcular isso, essa bala, ela pega em todo mundo. Não adianta comprar carro blindado, morar em nenhum lugar com vigia, não adianta, mano. Uma hora vai pegar em você. Se você vive num país violento, não tem como fugir. Sim, é uma história, a história do nosso país, nós construímos uma sociedade extremamente elitista, extremamente hierarquizadora, uma sociedade racista, com resquícios, ainda com resquícios da escravidão, a verdade é essa, fomos o último país do mundo a acabar com a escravidão, e ainda carregamos isso. é um racismo estrutural, é uma desigualdade estrutural. É uma coisa, como vocês estão colocando aqui, com uma série de exemplos, que a dificuldade, inclusive, de se combater. E por isso que é tão importante nós termos a cultura, a educação, aliados nesse projeto, porque, como vocês colocaram, a política ainda encontra dificuldade, nós não vemos ainda na política um caminho para resolver essas questões. é por isso que eu digo, Kelly James, o orgulho que eu tenho de trabalhar no Descomplica, porque é justamente uma tentativa de tornar esses acessos mais democráticos, esse valor máximo de aprender para todos, aprender para todo mundo. Eu sou o primeiro professor do Descomplica, estou lá desde o início do projeto, e eu me lembro claramente do fundador falando isso. a gente precisa levar uma educação de qualidade para os lugares mais distantes do Brasil. E a Faculdade Descomplica surge com essa mesma pegada, com essa mesma proposta, que é tornar mais acessível essa coisa do, enquanto, claro que a luta política vai continuar sendo uma luta fundamental, tornar o acesso ao ensino público, gratuito e de qualidade é a nossa grande luta, mas fico muito feliz que a Faculdade Descomplica promova essa maior democratização, abra espaço para cada vez mais com valores extremamente acessíveis para cada vez mais pessoas e sociedade, pessoas periféricas, consigam fazer sua faculdade, consigam fazer, buscar seus sonhos, buscar seus objetivos, e consigam, porque é como vocês estão colocando, é remar contra uma maré fortíssima. Então, são pessoas que têm que fazer mais do que uma faculdade, mais do que um curso, têm que trabalhar, estudar, têm que fazer, como vocês também, a história de vida de vocês foi uma vida múltipla, a KLJ tem a produtora dele, trabalhou lá com a gravadora Cosa Nostra, realizou campeonatos de jeito, são sempre múltiplas atividades, a KLJ, Carol a mesma coisa, a Carol além de cantora é atriz, é modelo, faz publicidade, então quer dizer, mesmo vocês que já estão em posição de destaque na sociedade, ainda tem que se desdobrar, tem que estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo para continuar cavando esse lugar numa sociedade extremamente injusta, extremamente desigual, extremamente racista, misógina, homofóbica, LGBTfóbica, então assim, de fato, não precisam se desculpar por estarem falando, porque isso, para a gente aqui num espaço como esse, desenvolvido para isso, de novo, para que nós possamos abrir os horizontes, enxergar fora da bolha, na verdade, acredito que muitos que vão nos assistir aqui, assistir o nosso programa, assistindo esse projeto maravilhoso, vai sim olhar o lugar onde vive, a cidade onde vive com outros olhos, dessas referências que vocês são, isso é muito importante para todos nós, como brasileiros, essa luta, e tem que ser uma luta de todos nós, claro, reconheço e entendo o lugar de fala de que é de vocês, não é o meu lugar de fala, mas sempre que eu puder, abrir espaço para que vozes como a de vocês cheguem ao maior número de pessoas, podem contar sempre comigo, podem contar com a natura musical, podem contar com a faculdade Descomplica, com todos nós, com cada um de nós, porque essa tem que ser a nossa luta, eu queria até então pedir, cara, eu acho que tem tudo a ver, você cantar um pouquinho para a gente do 100% feminista, pode ser? Sim, claro, acho que o KLJ queria falar alguma coisa. É, então, eu só queria dizer que o racismo no Brasil é quase uma lei, por enquanto, o único modo é nós criarmos o nosso próprio, a nossa própria unidade, agora falando direto para a Carol, nós precisamos de ter poder, dinheiro é poder, mas estarmos interligados é poder também. Carol? E aí, eu imagino que você falar sobre isso tudo deixa a gente bastante mexido, imagino, deve estar com nó na garganta aí, estou vendo que você está bastante até emocionada, mas será que consegue? A gente está nos seguindo a canção, será que você consegue cantar para a gente e pega toda essa energia que está aí dentro agora no teu peito, na tua garganta e solta a voz então para a gente, com 100% feminista, pode ser. Com certeza. Liberta, Carol, liberta! Presenciei tudo isso dentro da minha família, mulher com olho roxo, espantada todo dia, eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha, se não fizer comida, mulher oprimida, sem voz obediente, quando eu crescer, eu vou ser diferente, eu cresci. Prazer, Carol, bandida, represento as mulheres, 100% feminista, eu cresci. Prazer, Carol, bandida, represento as mulheres, 100% feminista, represento a Caltune, represento Carolina, represento Dandara, e de cada silva, sou mulher, sou negra, sou independente, minha fragilidade, não diminui minha força, eu que madureça, e eu não vou lavar a louça, sou mulher independente, não aceito opressão, abaixa sua voz, abaixa sua mão. Aê, legal, legal pra caramba. Na verdade, é uma aula canção que a gente está fazendo, seguindo a canção, é isso também, a gente conseguir conectar a música, como a gente falou lá no início, conectar a música com a nossa sociedade, com as nossas questões, ampliando o lugar de fala de vocês, virando uma caixa de ressonância da nossa sociedade, dos problemas e as dores da nossa sociedade. E eu acho que eu não tenho como, a gente não tem como encerrar aqui sem eu pedir pra vocês que vocês mandem uma mensagem pros alunos que vão nos assistir, uma mensagem mesmo de como é que eles encaram esse mundo, como é que eles encaram essa sociedade, esse Brasil que a gente acabou de desenhar em parte aqui pra eles. Que mensagem vocês gostariam de deixar pra eles? Acho que a mensagem que eu queria mandar pros alunos é que eu tenho muita vontade de terminar o colégio, eu não pude, eu tive que morar sozinha aos 14 anos e eu tive que largar a escola pra fazer bico, né, fazer diversos bicos, e... mas eu amava a escola, eu já era muito popular, eu era aquela aluna todo mundo conhecia que ia lá na frente, tal, eu não admitia tirar menos que 10, né, não precisava nem ser cobrada dentro de casa, eu me cobrava, e... foi um baque muito forte pra mim ter que largar a escola pra poder trabalhar e acordar aquela nova realidade que eu ia ter de... a realidade de uma adulta, né, e eu tenho muita vontade de terminar, eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade de artes cênicas, eu tenho vontade, não, eu vou fazer, né, e eu queria mandar um recado pros alunos, pra... eu entendo que é muito difícil, eu entendo que muita gente tem que trabalhar, né, tem gente que tem filho e tudo, e... mas... vamos lá, pras mulheres, né, é... deixar pra... pra se relacionar depois, se relacionar, tipo, casar, vamos lá, casar, morar junto com uma pessoa, depois, sabe, construir primeiro a sua vida ali, né, se formar, ser alguém, depois, querer viver com uma pessoa, porque, pra quem é mulher, sabe que... o machismo ainda é muito forte, né, e, felizmente, o que os homens, né, puder fazer pra atrapalhar a mulher de crescer, né, eles fazem, infelizmente, ainda muitos fazem, e... é isso, não é fácil, não vai ser fácil, mas a gente tem... Esse conselho é até pra mim também, né, porque eu vou fazer, então, tipo, não é fácil, não é mole, entende? mas a gente tem que seguir, a gente tem que ir, olhar pra frente, e isso é sobre, acho que isso é sobre tudo, sabe, olhar pra frente, acho que é sobre tudo, em qualquer trabalho, em qualquer situação, acho que sempre vai ter pessoas pra tentar te desmotivar, tentar te prejudicar, né, e... acho que é isso, não pedir, não pedir conselhos, não pedir opiniões, e seguir o seu instinto, a tua vontade, o teu amor, né, e... e é isso, fazer o que você ama, sabe, e ir olhando pra frente sempre, porque se você olhar pro lado, e pedir opinião, ah, o que você sabe sobre isso? Sempre vai ter alguém pra falar, ah, eu não gostei muito, assim, dentro da minha, dentro da minha profissão, música, se... lá atrás, a primeira música foi, uma das primeiras, Minha Vó Tá Maluca, quem ia falar pra mim que, essa música, me levaria pros Estados Unidos, pra Alemanha, pra Portugal, pra etc de países, sabe, eu fui desmotivada, na época eu fui desmotivada, pela minha família, pelos meus amigos, né, pelo público que tava ali, por marido, eu fui desmotivada por todo mundo, só que eu tinha um amor dentro de mim muito grande, sabe, que, cara, eu não queria ouvir ninguém, mano, é o amor que eu sinto, eu amo palco, eu amo sentir essa, essa coisa de, cara, é muito, é muito foda, tá ligado, você escrever uma parada dentro de casa, e você ir ali subindo um palco, e duas mil, três mil, cem mil pessoas, cantando uma parada que você nem imaginava que ia fazer sucesso, é muito gratificante, então é isso, fazer o que a gente ama e seguir, e sempre vai ter pedra no caminho, mas persistir. é, eu quero deixar para os alunos, quero falar para os alunos um conselho para eles estudarem história, estudarem história do mundo, estudarem a história do Brasil, a mente de vocês vai dar um giro de 360 graus, vocês vão virar a chave, vocês vão desconstruir muita coisa, estudando a história do mundo, por exemplo, vocês vão saber que a primeira civilização foi africana, que os africanos, inclusive os egípcios, tinham muito conhecimento científico, astrológico, espiritual, e que os europeus roubaram e esconderam todo esse conhecimento, roubaram para eles, certo? E eles, e eles se auto-intitulam os descobridores de todo o conhecimento que eles pegaram no Egito, por exemplo. Se vocês estudarem a história do Brasil, vocês vão entender que o Brasil foi construído em cima da escravidão, e que ele tem a mesma mentalidade de 500 anos atrás, a mentalidade da colônia de Portugal, a mentalidade atrasada, conservadora, retrógrada. Só um exemplo, estudem história, aprendam a ter empatia, se colocar no lugar do outro, aprendam a respeitar o outro, independente de você concordar ou não com ele ou com ela. Se você quer respeito, respeite a você mesmo. Se você quer respeito, respeite o outro. Se você quer ser respeitado, respeite. e pratique o amor sempre que possível. Não esse amor que a gente é ensinado a ter pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo esposo, pelo namorado, pela namorada. O amor que está na gentileza, na educação, em deixar o outro passar na sua frente, o amor em desejar bom dia para as pessoas, bom trabalho, bons negócios, o amor em ajudar o outro sem esperar nada em troca. O amor é um sentimento muito nobre, muito elevado, para ele ser minimizado, resumido, a relação entre pessoas, entre um grupo de pessoas pequeno, entendeu? E através da informação, eu espero que vocês estudem e se informem e ajudem e façam a parte de vocês para tornar o mundo um lugar menos pior. Para daqui a 20, 30, 50 anos, o mundo ser um lugar melhor. A era de aquário está batendo na porta aí, vai chegar no final do ano. é outro mundo. É o mundo que está mudando a duras penas, mas ele está mudando. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Cumpra o seu dever. Ok? Isso aí. Olha, gente, não tenho nem palavras para agradecer a presença de vocês e essa aula. Eu costumo sempre falar isso para os nossos alunos, as habilidades que nós desenvolvemos na vida, elas não vêm só pelas aulas, elas vêm também, pelas aulas, pelas matérias que nós lecionamos, mas principalmente por essas experiências. As habilidades, elas são formadas por essas experiências. Então, esse projeto aqui, o Seguindo a Canção, da Casa Natura Musical, em parceria com o Descomplica, trazendo vocês para trazer essa vasta experiência de vida, mesmo tão jovem, Carol, essa vasta experiência de vida. Eu não tenho dúvida que isso vai impactar demais a vida de todos eles, assim como impactou a minha hoje aqui. Então, eu fico muito feliz e tenho certeza que essa junção de uma cultura e uma cultura é comprometida, uma cultura empenhada em transformar, como são os movimentos dos quais vocês fazem parte, isso associado à educação, ao acesso à universidade, acesso à faculdade, ao desenvolvimento também acadêmico, são, sem dúvida nenhuma, formam um caminho para a gente mudar essa sociedade na qual vivemos. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer demais a presença de todos que nos assistiram, claro, pedir também para que sigam os nossos canais, nossas redes sociais, tá? E, bom, e aí eu queria encerrar, Carol, então, para a gente terminar lá em cima, eu vou pedir para você, por favor, encerrar aqui esse nosso programa cantando não foi Cabral, pode ser? Claro. Muito obrigado, gente. Um abraço. Obrigada a vocês. Liberta, DJ! Não foi Cabral Professora me desculpe, mas eu vou falar Esse ano na escola as coisas vão mudar Nada contra ti, não me leve a mal Quem descobriu o Brasil? Não foi Cabral, Pedro Álvares Cabral Chegou o 22 de abril Depois colonizou, chamando de pau o Brasil Ninguém trouxe família, muito menos filho Porque já sabia que ia matar vários índios Treze caravelas, trouxe muita morte Um milhão de índio morreu de tuberculose Falando do sofrimento dos tupis e guaranis Lembrem do guerreiro que louco subiu Subiu dos palmares, vi demais de uma boscada Se não fosse adantar, eu levava chicotada Nada contra ti, não me leve a mal Quem descobriu o Brasil? Não foi Cabral Quem disse que o Brasil Quem disse que o Brasil Quem disse que o Brasil Não foi Cabral Traintos YouTube Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto